Vamos lá, mais um grupo, grupo 22. As lojas dentro desse grupo, distribuidora paranaense de Belo Horizonte, S.M. Ferragens de Araraquara, Supramix de Limeira, Madervas Madeiras do Rio de Janeiro, Primos Laminados de Juiz de Fora. Vamos lá? Eu vou abrir aqui a urna, para que a gente puder fazer o sorteio. Vamos lá, misturando. O auditor vai validar o cupom. Todos os dados precisam estar preenchidos. Legal. Então, a nossa ganhadora é Thais ou Laís Lins Bittencourt, de BH, da distribuidora paranaense. Parabéns! Parabéns! Obrigado.